Agora nós vamos falar com o segundo colocado, Luan Veiga, que é lá do Instituto Heber Teixeira. Luan, um prêmio sensacional, né? 700 pila? Aham, muito bom. Você já tinha participado de algum concurso, ou na escola mesmo, ou fora da escola, concurso de poesia? Uma vez eu participei de um concurso de redação, não era nesse estado, era no estado do norte, eu também consegui ganhar. Poxa, que legal. Então você já, já é a segunda vez que você consegue uma premiação? Aham. Poxa, que legal. Então você já gosta de escrever, qual a sua idade, Luan? Minha idade é de 16. 16 anos. E você já escreve há bastante tempo, você gosta de escrever poesia, redação, já há bastante tempo? Sim, eu gosto de escrever, mas nem todos, eu gosto muito, porque eu mais treino, entendeu? Entendi, entendi. E o tema é um tema muito importante, porque Amália Teixeira Chalhubi, né, foi uma grande professora, uma grande mestra. Então um tema muito importante, e você conseguiu desenvolver esse tema e conseguiu uma ótima colocação. Verdade, é um tema muito complexo, porque a história dela é muito interessante, mas tem vários seres que não pode tirar, porque senão fica meio que faltando algo. Sim, sim. Então foi muito importante mesmo prestar atenção em cada detalhe. Excelente. Luan, parabéns. E a sua intenção é o quê? Continuar escrevendo, continuar aprimorando a linha que você mais gosta de escrever, e quem sabe surgir aí um livro de Luan? Tomara que sim. Eu acho que o meu sonho é isso mesmo. Eu acho que... Eu acho que o seu corpo também deve ter as baratas, porque aí talvez eu vejê umaisição. Eu acho que o meu sonho é isso mesmo. Eu acho que o Homem, é um livro de Luan, para um livro de Luan. Eu acho que a gente deve ter as baratas. O quê? Eu acho que o meu cliente tem várias pessoas sérias.